Uma vez aqui na casa, já tem muitos anos, nosso irmão Hassan, se eu não me engano, numa das reuniões espirituais, ele começou a informar que nós temos vários corpos, hoje aqui nós vamos falar de três, nós vamos ver algumas publicações depois e falam de cinco corpos, existem alguns estudos que falam de sete, só que esse espírito, quando ele veio numa das reuniões, ele falou que tínhamos quinze, e isso eu não achei nenhuma literatura até hoje, e ele estava explicando que nós interagimos com esses corpos de acordo com a dimensão que a gente se encontra, então o corpo físico é uma dimensão, perispírito é outra dimensão, duplo etérico é uma outra condição espiritual, aí você tem nirvânico, átmico, búdico e assim por diante, então se nós temos vários corpos, vamos pensar só nos três, físico, perispírito e espírito, ok? Olha só essa imagem que vocês estão vendo, pensa que o espírito é essa luz que está aparecendo ali, então ele não tem uma forma definida, ele é luz, é uma energia que está ali, e dentro dessa energia tem uma consciência, alguém que raciocina, que pensa, que sente, então é essa energia, quando essa energia precisa habitar um corpo aqui na terra, mesmo que seja na nossa esfera, que não seja aqui no plano físico, mas na crosta terrestre, ele precisa de uma roupagem, e ele usa esse corpo físico material, é o equipamento do espírito, e esse perispírito é para a gente viver no mundo espiritual, ou seja, numa dimensão que não é tão densa, tão rudimentar como essa que nós vivemos, quando a gente precisa reencarnar, a gente precisa de uma segunda roupagem, aí a gente usa a vestimenta do corpo físico, se a gente precisar, por exemplo, ir no fundo do oceano, a gente não vai precisar de uma terceira vestimenta, se eu preciso, por exemplo, ir num avião, num caça, para ir lá em cima, na atmosfera, eu não vou precisar também de uma roupagem específica para viver lá, então, essas roupagens que a gente usa, é de acordo com o ambiente que a gente se encontra, aqui na terra é um, no plano espiritual é outro, na atmosfera é outro, no fundo do mar é outro, e assim por diante, fora do planeta é outra, totalmente diferente, não é? Então, cada roupagem, ela tem que ser preparada para dar condição para quem está dentro, poder andar, caminhar, respirar, sobreviver, e ver o que está acontecendo à volta, ver e ouvir. Música Legenda Adriana Zanotto